Ele lê a lei de Jeová dia e noite em voz baixa Porque Deus é tão maravilhoso que Ele levará os seus fiéis para o reino de Deus E os maus ficarão nessa terra para sofrer Aquelas pessoas que davam conselhos ruins para certas pessoas que eram de Deus diziam Não precisa se fazer isso, não precisa se fazer aquilo Não precisa se ir para a igreja hoje, fica aqui em casa Então isso é um conselho de mal Certa vez vocês que estão em casa, é de eu ir para a igreja Mas já aquela vontade, eu não vou hoje, eu estou cansado, estou sem vontade de ir Tenho que fazer muitas coisas aqui em casa Mas Deus não quer isso que vocês façam Deus o que Ele quer que vocês façam? Drobrar o seu joelho, orar a Deus, fazer jejum e sacrifício para Ele Porque a volta dEle está mais próxima do que nunca Porque tanto pandemias como destruições naturais Vêm acontecendo durante os anos Desde o começo de 2000, vem uma grande pandemia Desde o ano de 2019, vem uma destruição das barragens lá em Rio de Janeiro Então a palavra de Deus está se cumprindo cada vez mais A palavra de Deus está próxima E o que eu tenho que falar para vocês, meus irmãos e minhas irmãs É que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos maus Não pisa no caminho dos pecadores Porque se ele não pisar no caminho dos pecadores Ele vai ser bem sucedido Ele não vai ouvir conselhos Não vai ouvir bobagem de outras pessoas Ele também não se senta perto dos zombadores E são aquelas pessoas que zombam de tudo Que zombam de Deus Que dizem, ah, isso aqui não vai acontecer realmente Vem que é só a ficção O livro da Bíblia é qualquer livro que existe aí Aleluia Então, se aquela palavra, a lei é a lei de Deus Vim, noite, em voz baixa Que a lei de Deus é os dez mandamentos E a lei de Deus está registrada em êxito Da capítulo 4, ao versículo 17 Que eu vou ler para a capítulo 1 Não faça para você imagens curtidas Nem a apresentação de algo Que abre os céus em cima ou na terra Embaixo ou nas águas abaixo da terra Não se curve diante delas Nem a sirva Pois eu, Jeová, seu Deus Sou um Deus que exige devoção exclusiva E traz punição pelo erro dos pais Sobre os filhos Sobre a terceira geração Sobre a quarta geração Daqueles que me odeiam Mas demonstra amor leal Até pela milésima geração Daqueles que me amam E guarda os mandamentos Não use o nome de Jeová, seu Deus, em vão Pois Jeová não deixará que come Aquele que usa as suas mãos Lembre-se de manter o sagrado dia de sábado Trabalhe e faça todas as suas tarefas Durante seis dias Mas no sétimo dia é um sábado Parabéns, seu Deus Não faça nenhum trabalho Nem você, nem seu filho Nem sua filha Nem seu escravo Nem sua escrava Nem seu animal doméstico Nem seu residente estrangeiro Que está dentro de suas cidades Pois em seis dias Jeová fez os céus e a terra O mar e tudo que há neles E no sétimo dia passou a descansar E por isso que Jeová Bençou o dia do sábado E tornou o sagrado Honre seu pai e sua mãe Para que você viva com muitos dentes na terra E Jeová, seu Deus Não assassine Não comenta o pé Não furte Não despeça o testemunho Ao depor do seu próximo Não deseje a casa do seu próximo Não deseje a esposa do seu próximo Nem seus travos Nem seus travas Nem seus corpos Nem seus mentos Nem coisa alguma Pensem o sabor Não sofreu Mas Deus O abençoe O abençoe O abençoe Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar